Olá pessoal, você que é produtor de maracujá e quer entender quais são os novos espaçamentos que a gente está trabalhando hoje Então aqui eu vou mostrar para vocês um espaçamento do super andançamento de 1 metro entre plantas Aqui nós temos o espaçamento de 1 metro entre plantas Esse espaçamento, a depender do seu sistema de pulverização Ele vai te proporcionar por volta de 3.300 a 4.000 plantas por hectare Mas antes de continuar o vídeo aqui, eu quero falar para você Seja membro do canal aqui do Plantio e Irrigação do Youtube Aqui na aba Seja Membro, você vai pagar uma pequena taxa E vai ver materiais exclusivos Controle de pragas, de trips, mosquinha do botão floral, percevijo Controle de ervas daninhas, você vai ter a roça limpa como essa Então seja membro aqui do canal do Youtube Plantio e Irrigação Pague sua pequena taxa Fique aí 30 dias, 60 dias assistindo o que lhe interessar Depois não precisa mais ser assinante Mas materiais exclusivos, detalhados É na aba Seja Membro Beleza? Mas vamos lá no nosso vídeo Nesse vídeo aqui nós temos 1 metro Nessa plantação, 1 metro entre plantas Isso aqui vai nos proporcionar A média de 100 plantas por fileira em 1 hectare Nesse caso aqui nós temos 3 metros 3 metros entre ruas Que vai nos proporcionar 33 ruas Isso vai nos dar 3.300 plantas por hectare Aí você me diz Patrick eu não preciso de 3 metros Meu pulverizador eu consigo trabalhar com 2 metros entre plantas 2 metros e meio entre ruas Então nós teremos 4 mil plantas por hectare Aí você vai ter um super adensamento Que é o que a gente está falando Nas literaturas da Embrapa Que são literaturas excelentes A gente tem espaçamentos que falavam de 1.500 plantas 2.000 Hoje nós estamos trabalhando com 2.000 3.300 a 4.000 plantas Qualquer variedade pode ser feito isso? Não Você tem que escolher uma variedade que tenha precocidade na produção Essa roça aqui nós estamos com 122 dias Já foram colhidos frutos E a gente já está planejando uma nova carga Olha só A produção não está ruim Tem um calibre de frutos excelente Certo? Olha só Então a gente está com uma frutificação muito boa 122 dias já foram colhidos frutos A frutificação aqui está legal Então você tem que fazer uma variedade que lhe entregue um resultado rápido De preferência a precoce Outra variedade eu não sei indicar Porque essas outras variedades tem tamanho de frutos excelentes Então excelência no tamanho de frutos Mas demora para te entregar um resultado em produção Não são variedades ruins Preste atenção Porém para o super adensamento Você tem que tomar cuidado com isso aí Mas bora outro detalhe Quando você for fazer a questão do super adensamento É ideal que você faça uma área molhada bem grande Aqui nós temos uma fita gotejadora 30 centímetros entre furos Com uma vazão de 3.2 litros Essa vazão vai nos proporcionar uma faixa molhada contínua Ah Patrick já tenho minha irrigação É micro expressão O que eu faço? Coloco uma bailarina maior Para não haver competição entre as raízes Dessa forma aqui você vai garantir que Quando a roça A planta exigir do solo Uma área molhada Ela vai entregar Aqui vocês reparem aqui Bora aqui nessas partes aqui O molhado é contínuo A gente tem a faixa molhada contínua Está vendo? Esse molhado ele se estende aqui ao longo da fita Então quando essa planta exigir Quando a copa exigir da raiz Um nível de nutrição Nós teremos uma área molhada para entregar isso Teremos raiz trabalhando para entregar isso Então assim Eu queria mostrar para vocês um pouco De uma plantação aqui super adensada Bem organizada Se possível fazer uma cerca Bem feita Olha só Tem 1,80m Aqui está com 2m de altura Então vai Vamos ter um resultado muito bom nessa plantação Então a dica de hoje foi essa Para quem quiser fazer super adensamento Procure escolher variedades que tem uma precocidade maior E vocês terão resultados excelentes Falando de produção por hectare Bora só se atentar nisso aqui Se eu tenho Bora falar Porque esse produtor aqui ele já é um pouco mais estruturado É um parceiro nosso Falando de produção Nós temos aqui 3.300 plantas Mas vamos falar de um médio produtor Um produtor pequeno Que tem ali sua carrocinha Tem seu mini trator Vamos falar de 4.000 plantas por hectare Aí você vai fazer ali Duas safras Vai Duas safras Porque hoje a pressão de praga está muito grande Eu não estou conseguindo Manter uma roça 15, 18 meses Como antigamente Então vamos dizer Que você consiga manter uma roça ali 12 meses no campo 12 meses no campo Dá para fazer Duas safras Tranquilamente Tranquilamente Se eu coloco cada safra 7 quilos por planta Que é fácil Se você não está conseguindo Colocar pelo menos 6, 7 quilos por planta Por florada Se eu deveria de casa Não está sendo bem feito Então 7 quilos É o mínimo Que você tem que fazer Numa planta dessa Então faça a conta Se eu tenho 4.000 plantas 7 quilos por planta Quanto eu não terei Eu terei por volta de 14 quilos plantas 56 mil quilos Sem muito esforço Fazendo o básico ali Mantendo a planta bem nutrida Mantendo as ponteiras bem nutridas Isso é o mínimo Que você pode conseguir Se você chegar A 10 quilos planta Por florada Aí já vamos Para 80 mil quilos Vamos ser mais Vamos ser mais Menos ambiciosos Vamos trabalhar Com 5, 6 quilos Só aí a gente já vai chegar Próximo a 60 mil quilos Por hectare Então assim Se o produtor Se atentar As novas tecnologias Nós vamos ter Grandes resultados Valeu Um abraço Se gostou Curte aí Se inscreva no canal